No meu bairro lá, meus amigos, minha galera, eu já sou o ídolo deles, né? Agora quem sabe eu não vou ser o ídolo do Brasil. Próximo. Tudo bem? Tudo bem. E o que que significa a sua roupa, o seu traje? Na verdade eu danço quadrilha, né? Aqui é uma festa muito bacana que tem aqui em Minas, o Arraial de Belô. E agora você vai cantar o quê? Se prepare, né? Que é um show agora, gente. O sanfoneiro não para de tocar O pega-frango, pé de longe pra dançar Seu sanfoneiro, mas não para não Com a sanfone, bate forte o coração Lá, lá, já, pega frango no arraial Lá, lá, já, alegria em dançar Entendeu? O Brasil é incrível mesmo. Realmente, o Brasil é uma coisa maravilhosa. Eu não vou nem falar muita coisa porque realmente eu fiquei maravilhado com o que você fez dançando. Meus parabéns. Obrigado. Leonardo, siga com a tua luz, mas cantando é não. Então, salve o Brasil, salve a Raial do Pega-Frango. Parabéns pra você com a sua quadrilha e com seu folclore, mas cantando realmente não rolou. Parabéns, cara. Parabéns. Valeu, Leonardo. Siga. Tom? Tom Cavalcante? Ai, no Hidros não deu, mas lógico, no show do Tom é bacana demais, cara. O Tom me ligou, pô. Uhul!